Vamos aprender como é fácil de aplicar o efeito Slow Motion no Blender. Basta adicionar o vídeo, você pode clicar aqui em Adicionar Filme ou clicando em Arrastar e soltando aqui dentro o seu arquivo de filmagem. Logo em seguida, você clica o botão direito nele, no seu arquivo, vai na opção Adicionar, Faixa de Efeito e vamos na opção Controle de Velocidade. Na opção de Controle de Velocidade, observe que ele adiciona uma nova faixa e você deve selecionar ela com o botão direito. Automaticamente quando você adiciona uma nova faixa, ele já faz isso. Agora, você tem opções aqui de Controle de Velocidade que você pode mexer manualmente, incluindo valores. Mas se você quiser um jeito mais prático, logo aqui à direita, temos essa pequena seta que fica no final do seu vídeo e no início dele. Isso mostra que você pode esticar o seu vídeo, ou seja, se a gente aumentar a duração do vídeo com o controle de velocidade acima dele, automaticamente a duração dele vai ficar maior e o vídeo vai ficando mais Slow Motion, de acordo com o que você vai fazendo isso. E quando você diminui o tempo do vídeo, automaticamente a faixa reconhece e ele fica mais devagar. Vamos ver isso na prática. Aperte Play, o vídeo começa. Se eu clicar aqui no botão direito, arrastar para a direita, aumentei a duração do vídeo, automaticamente observe que o vídeo ficou mais devagar, de low motion. Quando eu diminuo, ele vai ficando mais rápido. Se eu diminuir mais ainda, ele vai ficando ainda mais rápido. E como podemos ver aqui, retornando ao começo, observe a velocidade. Agora, aumentando. A velocidade muda. Então, esse é um efeito muito fácil de utilizar. Você pode adicionar qualquer faixa que você tenha aí de vídeo. E alterando entre a velocidade dele, entre a duração do vídeo, permite que você deixe o seu vídeo mais lento, em câmera lenta, como podemos também dizer, ou que ele fique mais rápido. E para fazer isso, é muito prático no Blender, como vocês puderam acabar de observar. E para fazer isso, vamos lá. E para fazer isso, vamos lá.